Boa noite, falamos aqui para o Tendências Online Portugal, gostaria de lhe fazer algumas breves questões. Quanto à sua carreira, quando é que surgiu, quando é que iniciou, como é que foi? Ui, a minha carreira já vai tão comprida. Eu comecei, portanto, há cerca, se eu tenho 33 anos de carreira, eu já era em 1995, uma coisa desse género, há muito tempo, sim. E quais? Deixa-me só perguntar, eu acho que só existia três revistas de moda em Portugal, que era a Marie Claire, a Elle e pouco mais, elas só me lembram de hoje, portanto, sou mesmo uma vintage da moda, por assim dizer, a brincar. E quais são as suas grandes referências e inspirações? Ora bem, eu, a minha grande referência, como, que eu acho genial o Carla Garfield, por exemplo, mas tenho mais, tenho várias, eu gosto das pessoas que façam, que não sejam estancos em si mesmo, todas as pessoas que apareçam e façam coisas diferentes deles próprios, que se divirtam a fazer essas coisas, eu sou fã. E eu acho que ele é um caso desses, ele faz quatro ou cinco marcas, todas diferentes, e tenho 80 e tal anos, não é? E continuo a fazer e a deslumbrar todas as plateias de todo o mundo, portanto, uma vénia para ele. E se puder revelar o seu segredo, portanto, se sei. Eu acho que a primeira coisa, é uma coisa um bocado comum, mas como é completamente sentido, é duas coisas. O meu pai e a minha mãe são os dois muito criativos, e isso faz com que eu seja fácil para mim. Eu não tenho medo de arriscar qualquer pensamento que seja, portanto, não fico estranho que ouso. Se a peça tiver harmonia, se eu conjugar o equilíbrio das coisas, se for um bom desenho, torna-se intemporal e o sucesso mantém-se e a peça faz sentido. E depois também gosto bastante do que faço, gosto muito, muito, muito do que faço. E isso faz com que, quando estamos um bocadinho mais renitentes contra coisas mais complicadas, no dia seguinte passou e estamos outra vez a vibrar e à felicidade. E assim, para terminar, as tendências para este verão que está a chegar? Este verão que está a chegar, vamos ver flores, que já se vê riscas, que também não é novidade, mas que se mantém. Eu penso com alguma particularidade, vou dizer uma coisa que vou arriscar, porque vai vir a tendência em pouco tempo, que é a usar uma coisa que as pessoas vão dizer já que não, que horror, que é o tom surton, que é, portanto, fazermos um bocadinho as ligações de um clássico completamente intemporal. E vai voltar aí. E eu acho que quem quiser estar antes, pode começar já a usar. E aí Obrigado.